Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo um bocadinho diferente, mas algo que já fizemos aqui no canal noutras alturas. Hoje vamos fazer um vídeo react ao trailer do The Last of Us 2. Eu já estava para fazer este vídeo há algum tempo, só que infelizmente ontem durante o feriado eu não consegui gravar o vídeo de manhã porque era para ter saído ontem e depois estivemos em live praticamente o dia todo, como tal eu não consegui fazer. Estou a aproveitar agora, como vocês sabem, eu aproveito sempre um bocado da minha hora de almoço para gravar algum conteúdo para o canal. Estou a aproveitar a hora de almoço para fazer este vídeo react que foi anunciado na Paris Games Week, que decorreu no início desta semana e foi o ponto alto da conferência da Playstation no evento que se realizou em Paris. Existiram outras novidades, como foi o caso, por exemplo, de um novo trailer do Spider-Man que também vai ser um jogo brutal. Tem para ver pelas imagens na altura da E3 e quando eu fui ao E3 Porto Experience, nós vimos lá um trailer que foi simplesmente fantástico. Trailer com um bocadinho de gameplay simplesmente fantástico e também é um jogo muito aguardado, mas nada como este The Last of Us 2, que desde que foi anunciado tem gerado imenso hype junto da comunidade gamer, nomeadamente da comunidade da Playstation. Pessoal, sem mais demoras, vamos então ver aqui o vídeo, siga para a frente. Vamos ver o que isto vai dar, ok? Eu ainda não vi o vídeo, ok? Não vi de propósito para poder reagir aqui com o Bosco. Ora, só no Entertainment, chuvinha, muita chuvinha. Muita chuvinha aqui já nesta início do trailer. Dois marmanjos, arrastarem o que é? O que estão a arrastar? Arrastarem uma pessoa. E é uma mulher, será a Ellie? É capaz de não ser a Ellie. Não consigo perceber quem é, pessoal. Bem, se isto forem imagens das cadecidas do jogo, mesmo um brutal. Ui, não é Ellie. Jesus, olhem para a qualidade disto. Todos estão a brincar. Sol enforcado. Ui, vai ser enforcado. Já estás com a corda no... Ui, a século, assim. Com essa agressividade toda, vamos pôr o baldezinho nos pés. Aguenta-te aí quietinha. Se queres viver. E agora, outra gaja, porque também não é a Ellie. Quem é? Quem será? Uma soquinha? Eu... ... e eles estão nesta... ... com a malha. Beleza... ... para que eles conhecem o meu... O quê? Yara! Onde está a outra apóstola? Quem é esta garra? Quem é esta garra pessoal? Não! 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 Olha! Uma seta no focinho! Vai buscá-la! É duas recetas! É mesmo doente! Pumba! Ui ui! Já vais! Ui! Já vais! Não há balas! HAHAHAHA! Já foste! Eu! Nós toquei! Eu vou mesmo com o martel no focinho! Teora! 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 É uma vinda! Afinal ainda não morreu, aguentou-se! Caraca, que sorte! Caraca! Cuidado! Caraca! Vem aí os clicadores! Uou! Pessoal! Brutal! Malta! O que é que eu quero aqui dizer? Muito honestamente! Vimos um trailer onde não entra nenhuma das personagens que eu me lembro do The Last of Us 1, membro da DLC, ok? Não conheço nenhuma destas três personagens, três, quatro, digamos, com a mulher que tentou enforcar que entrou aqui, por isso vamos ter aqui personagens novas eventualmente, ok? Num momento aí estava à espera de um trailer se calhar com... em que aparecesse a Ellie ou o Joel, ok? Coisa que não aconteceu, por isso deixa-nos mais um bocadinho na expectativa, é um bocadinho, digamos, dar o chupa ao menino e depois tirá-lo, mas se nós já estávamos ansiosos por este The Last of Us 2, acho que depois de vermos este trailer com esta qualidade cinematográfica, ainda mais ficámos porque... The Last of Us 2, se estiver preparado para a PS4 Pro, e eu acredito que a Naughty Dog não vai cometer o erro de não fazer a versão para a PS4 Pro, vai ser qualquer coisa de especial. O remaster do 1 para a PS4 já tinha cutscenes brutais e o jogo graficamente, sendo que é um jogo remaster da Playstation 3, estava brutal, este 4 então vai ser uma obra de arte, vai ser um bocadinho ao estilo daquilo que a Naughty Dog nos habitou na PS4, com o Uncharted e com o Uncharted 4 e o Uncharted The Lost Legacy. Pessoal, eu acho que não tenho muito mais a dizer, a não ser simplesmente espetacular, cada vez mais ansiosos, vamos aguardar que eles lancem mais notícias daqui para a frente, e que não deixem a comunidade totalmente no escuro sobre aquilo que vai ser este The Last of Us 2, porque há muitas perguntas a serem respondidas, o que é que aconteceu no entretanto na relação com o Joel e com a Ellie, porque eu acho que a Ellie sabe que o Joel lhe mentiu no final do Last of Us 1, o que é que aconteceu entretanto, o que é que aconteceu com a Ellie para dizer que os vai matar a todos no primeiro trailer, por isso, acho que vamos ter aqui uma, digamos, um jogo, um jogo em peras, ok? Digam aí o que acharam deste trailer do The Last of Us nos comentários, não se esqueçam de deixar o like se gostaram, como sempre, pessoal, muito obrigado a todos pelo apoio que têm dado, tanto aqui como na Twitch, nós vemos-nos num próximo vídeo, numa próxima live, como sempre, malucos. Zero out.